A Bíblia escrita está, devemos amar irmãos, Contraio que tamo aqui, neste mundo da escuridão. Não adianta pregar bonito, nem cantar lindas canções, Devemos ser bom, passivo, mãe, se humilde de coração. Cuidado com esse dom, esse dom que Deus te deu, Devemos tomar cuidado com o pato, memória do grande Deus. Cuidado com esse dom, esse dom que Deus te deu, Devemos tomar cuidado com o pato, memória do grande Deus. Na Bíblia escrito está, não sei se você já leu, O crente tem que ser mau, se você quiser servir a Deus. Jesus sempre está dizendo, ouça bem o certo meu, Trate com mais carinho, mistério que eu te dei. Cuidado com esse dom, esse dom que Deus te deu, Devemos tomar cuidado com o pato, memória do grande Deus. Cuidado com esse dom, esse dom que Deus te deu, Devemos tomar cuidado com o pato, memória do grande Deus. Tem gente aqui na igreja, Quem não gosta de doutrina Anda desordenado Sem olho na lamparinha Meu irmão tome cuidado Ouça o que o pastor te ensina Obedeça seu pastor E ande na luz divina Lá no céu só entra Um crente lavado E purificado No sangue de Cristo Foi pro sacrifício Que tu foi comprado Na Bíblia sagrada Está escrito Meus irmãos tome cuidado Freia bem as suas línguas Não comente com os irmãos Falando mal da doutrina Suba agora para o monte Enche bem a lamparinha Ore pelo seu pastor E ande na luz divina Lá no céu só entra Potente lavado E purificado No sangue de Cristo Foi pro sacrifício Que tu foi comprado Na Bíblia sagrada Na Bíblia sagrada Está escrito A Bíblia sagrada Que tu foi comprado Que tu foi comprado Na Bíblia sagrada Que tu foi comprado Que tu foi comprado Oh Jerusalém, do meu servo David, o humilde pastor de reias, o grande rei, o grande poeta, grande rei em Israel, eu conto agora de sua grande orquestra, quando me louvava com suas lindas canções, quando tocava Salmo 23, Salmo 40, Salmo 15 e outros mais, e Isaías, que foi o maior profeta, nasceu e viveu em Jerusalém, e agora, e agora Jerusalém, a tua beleza sumiu, a tua glória se acabou, já não ouço mais os cânticos, é lentioso, Oh Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajudar, como a galinha ajuda os seus pintinhos, embaixo de suas asas, mas não foi possível, Oh Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Ao avistar Jerusalém, Jesus chorou, ao relembrar o martírio dos profetas, Davi, o pastor de rei, Davi, o pastor de rei, Davi, o poeta moço, Davi, o cancioneiro, Sua orquestra dava gosto, suas músicas ungidas, Jerusalém era um colosso, No tempo do rei Davi, Jerusalém só dava gosto. Jerusalém, 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 hoje está tão diferente, Tão diferente, do tempo de outrora, Jerusalém, que matou os meus profetas, Jerusalém, 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 vai me matar também agora. Eu estou preparado, pra isso eu vim ao mundo, Mas de ti, Jerusalém, não esqueço só segundo, Sei que tu vai me matar, sei que vou descer a tudo, Mas por ti, Jerusalém, sinto eu, amor profundo. E agora, e agora, mestre, eu, eu estou de fulido, Vou a Jerusalém, os homens me matarão, e me colocarão no túmulo, Mas eu ressuscitarei, no terceiro dia, com poder e grande glória. Levarei vocês para meu Pai, para onde eu estiver, estejas, nós também. Não sei se você já leu, mas na Bíblia está escrito irmão, No livro de Apocalipse, e de revelação. Foi na ilha de Fátimo, que estava prisioneiro João, O apóstolo do amor, homem de bom coração. Ele viu o céu aberto, viu a grande multidão, Todos de vestes brancas, e com palmas nas mãos. Não sei se você já leu, mas na Bíblia está escrito irmão. No livro de Apocalipse, e de revelação. João viu sete cartizais, naquela linda visão. Ele viu o trono branco, viu o rei da retenção. João avistou sete anjos, com os cartizais nas mãos. Não sei se você já leu, mas na Bíblia está escrito irmão. Jesus chorou por Jerusalém. Jesus chorou, mas também teve alegria Com suas mãos, sempre a pera maravilhas Ressuscitou aquele moço, irmão de Maria Ressuscitou aquele moço, irmão de Maria E a tristeza da viúva teve fim Ele criou o saco de Jericó E apostou para descansar no poço de Jericó E apostou para descansar no povo Jesus curou desleprosos no instante Jesus curou no passado muita gente Este Jesus é o próprio a todos os crentes Nas nossas angústias, ele sempre está presente Minha mãe Oh mãezinha querida, a luz do meu viver A vida da minha vida Quando criança me atraísseava Cantando uma canção que alegre de falar Oh mãe, oh minha mãe Esta canção eu ofereço a ti Oh mãe, oh minha mãe Esta canção eu fiz pra tu ouvir Hoje sou crente A mamãe agradeço Jamais esqueço Jamais esqueço O que fizeste a mim Eu fui levado Na fonte carvesim Pra minha mãe Pra minha mãe Eu hoje canto assim Oh mãe, oh minha mãe Oh mãe, oh minha mãe Esta canção eu ofereço a ti Oh mãe, oh minha mãe Esta canção eu fiz pra tu ouvir Oh mãe, oh minha mãe A Bíblia diz que o caminho estreito Para ir aos céus não se vai de qualquer jeito Tem que ser honesto, amar a Deus e andar direito Vamos caminhando pra trás Deixando nossos defeitos Para ir aos céus tem que ser fiel Tem que ser perfeito Aqui tem lindas moradas Eu mesmo que é impreparei Aqui tem rinho da vida E sai do trono de Deus Tudo aqui é diferente Na cidade do meu Deus A Bíblia diz que devemos ser sinceros Se assim quisermos Estamos livres do inferno Seja fiel, obediente, homem externo Eu sou Jesus, o céu de luz Eu te espero Somente eu te posso dar de gozo eterno Aqui tem lindas moradas Eu mesmo que é impreparei Aqui tem rinho da vida E sai do trono de Deus Tudo aqui é diferente Na cidade do meu Deus Eu mesmo que é impreparei Lá no Egito estava Israel Sem descreves atropelar o faraó Jeová lá do alto céu Através da sarsa falou com José Tira o sapato dos pés Assim ele ordenou O lugar que tu está é terra, santo, Moisés Foi assim que o Senhor disse a seu servo Moisés Meu povo ama por mim Os filhos de Israel Que estão lá no Egito Bebendo a lá no pé O lugar que tu está é terra Moisés levantou e foi Em grande marcha no deserto abranzador Chegando no mar vermelho Você se apavorou Viu na frente o teu demor O que eu farei, Senhor? Levante a tua vara Estende a tua mão, seu mar E diga ao povo Que margem O que eu farei, Senhor? O que eu farei? Se via a paixão que seguia muita gente A viúva dele aí chorava loucamente Era grande a multidão que estava ali presente Para ver aquele morto que partiu, partiu pra sempre De repente apareceu outra grande multidão Era Cristo Redentor, era o rei, a redenção E se uma mulher não chorei, pare já esse paixão Presidiu aquele morto, entregou a sua mão Foi tão grande o alvoroço que gritou em alta voz Este homem é o profeta que chegou a estar com nós Ele é o filho de Deus, criador da humanidade Ele é a exigecer, é o rei da eternidade Este homem aqui na terra Trabalhou o pecado inteiro Ele sempre levou a paz Onde havia desespero Construiu Jerusalém Para hoje em ser cadeia Nesta cidade de Deus Sei que também soube Onde havia desespero E o rei da eternidade E o rei da eternidade E o rei da eternidade E a morto, ela é o rei da eternidade Senhor Prostado, estou clamando a Ti em oração Dentro de Sua casa, vem alegrar o meu coração Hoje quero sentir perto de mim o Seu calor Derrama neste momento o Seu Espírito Consolador Hoje vejo cair o poder de Deus na congregação Sentimos Tua presença e alegremos nossos corações Glória a Deus nas alturas, o Senhor hoje nos visitou Ouvimos Sua meia voz, em profecia Ele assim falou Prepara a igreja amada, está na hora de você partir Deve venho te buscar e te levarei ao céu de mim Hoje vejo cair o poder de Deus na congregação Sentimos Tua presença e alegremos nossos corações Oh, divino Jesus, porque preparado estou Para ir morar contigo na linda cidade que tu preparou Vamos viver feliz, meu lindo país Cheio de esplendor Ah, não haverá tristeza, tudo é bonança Imperfeito amor Ouvimos Sua meia voz, em profecia Ele assim falou Foi escolhido por Deus, foi escolhido por Deus Para livrar Israel Das mãos dos filhos teus Sansa uma certa vez Com o leão lutou Saiu vitorioso Com a ajuda do Senhor Do Senhor Sansão um homem valente Nazareno de Deus Ele lutou em vencer O exército de filhos teus Sansão um homem valente Desobedeceu a Deus Foi traído por Maria Sansão um homem valente Muito solteiro Muito solteiro Sansão foi levado ao tempo Pelos inimigos Ele pediu com fé Ele pediu com fé Trai minha força, ó Deus Mais uma vez, Senhor Atende o pedido meu Ferro, ó Deus E meu Deus Com os filhos teus 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 Em antenas para o povo pecador Ensinou a doutrina, ensinou com amor Pregou para os humildes e pegou para os doutores O apóstolo pago com decisão Enfrentou tribunão, enfrentou multidão Com seu companheiro foi levado à prisão No caso se cantou uma linda canção Rei do céu, o anjo, ele pra cantar O apóstolo pago com decisão Esse pregadão foi preso lá em Roma pelos anos no feitor Escreveu muitas cartas para os servos do Senhor Seja fiel, nada tira, seja fiel, meu amor O apóstolo Paulo estava em prisão Foi condenado a morte por causa dos cristões O rei daquela época não teve compaixão O grande missionário, o grande cidadão Matar em paz na pública terente a luta